Será que é possível usar a inteligência artificial para saber se uma pessoa sobreviveria ou não ao Titanic? É exatamente isso a proposta desse desafio aqui do Kaggle, onde ele te passa todas as informações dos passageiros, como classe, gênero e idade, e o seu objetivo é criar um modelo de aprendizado de máquinas capaz de prever com o maior percentual possível de acertos se um passageiro sobreviveria ou não baseado nesses dados. Depois de fazer a previsão, você pode submeter seu resultado e ele vai te dar uma pontuação e te classificar em um ranking global da própria plataforma. Esse é um ótimo projeto para você usar no seu portfólio, até porque quando você fala de um tema que as pessoas conhecem e gostam, provavelmente elas vão querer saber mais. Então aproveita e vai lá no canal que já tem dois vídeos sobre isso e já começa agora mesmo a criar o seu portfólio impressionador.